On and on we'll go Olá minhas bênçãos, olha nós aqui novamente na telinha de vocês, né? Convidando vocês para passar uma tarde maravilhosa com nós Que nós vamos lá no centro da cidade mostrar a vocês a maravilha que nosso prefeito fez na cidade Coisa mais linda do mundo, que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Meu Deus, meu Jesus, meu Pai Celestial A noite natalina que está lá, lindo, maravilhoso para a gente tirar foto Para a gente filmar, para a gente fazer piquenique Para a gente andar com a pessoa que a gente ama, que a gente gosta Meu Deus, está a coisa mais linda E estou convidando vocês para vocês chegarem lá e verem essa coisa maravilhosa com nós Amém? Vamos embora lá? Vamos embora ver as coisas lindas que estão lá? Vamos embora! Chegamos, minhas bênçãos, no local maravilhoso que eu disse a vocês Estamos aqui já no centro da cidade Chegamos há umas quase quatro horas Aí está de tarde ainda, né? Aí eu vou filmar para vocês um pouquinho E mais tarde, quando tiver a noite As coisas maravilhosas Vamos ver, só um pedacinho Vamos lá! Olha aí minhas bênçãos, maravilha Só fica lindo de noite, né? Porque agora a gente está tarde, né? Agora é quatro horas da tarde, né? Mas mais tarde vai ficar maravilhoso A gente vai filmar passinho por passinho Para vocês verem que coisas maravilhosas Tá bom? Daqui a pouquinho Vamos embora! A gente vai filmar passinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Cheguei aqui de novo na telinha, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto